Estamos de volta com o Jornal da Cidade. A polícia aqui de Minas confirmou mais duas mortes causadas pela síndrome nefroneural aqui no estado. São quatro vítimas agora. E uma investigação apura a relação desses casos com o consumo da Belo Horizontina, uma cerveja artesanal que até então fazia muito sucesso lá em Belo Horizonte e também em outras cidades de Minas Gerais, inclusive sendo encontradas também em Brasília. As internações e as mortes levantaram suspeita em torno das cervejas artesanais como um todo. É um mercado que vem crescendo e muito no Brasil. E para tirar dúvidas e entender o processo de fabricação dessa bebida, uma equipe da Rede Minas, a nossa parceira, foi a uma cervejaria conhecer principalmente a parte de resfriamento da bebida. Afinal de contas, as substâncias tóxicas encontradas na Belo Horizontina são usadas nessa fase do processo? Essa cervejaria artesanal que fica em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das maiores do país. Tem mais de 20 anos de mercado. Atualmente, a produção é de 7.500 garrafas por dia. O processo de fabricação da bebida começa com a separação dos maltes importados e nacionais, que fazem parte dos 21 rótulos comercializados. O mestre cervejeiro explica que este tanque de mil litros é responsável pelo resfriamento da bebida. Segundo ele, é tudo isolado termicamente para que não haja aquecimento e nem contaminação. Ainda de acordo com o especialista, a cervejaria nunca usou no resfriamento as duas substâncias, nem o mono e nem o dietileno glicol. O processo é feito pelo álcool derivado da cana de açúcar. É como se fosse um pulmão de água gelada. Só que a água a menos 4, menos 5 seria gelo. Então a gente joga o álcool e aí ela não congela. Um setor que cresce em média 20% a cada ano no país. Só em Minas, de acordo com dados da Fecomércio, até o ano de 2018, existiam mais de 240 cervejarias artesanais. 50 delas ficam na região metropolitana de Belo Horizonte. O recente episódio da contaminação da cerveja Belo Horizontina também deixou o mercado das artesanais apreensivo diante da desconfiança. Por ano, são produzidos mais de 25 milhões de litros no Estado. As cervejas artesanais ganham prêmios, trazem história, fazem história. As cervejas artesanais, estou falando pela BAC, estou falando pelos outros. As cervejas artesanais empregam pessoas, não julguem as outras cervejarias, as cervejarias artesanais, pelo fato que está acontecendo com a BAC. Cabe a nós agora explicar para o consumidor que isso que aconteceu é uma fatalidade que é muito remota a possibilidade que isso pode acontecer numa cervejaria. E a única maneira para realmente eliminar qualquer possibilidade é não usar produtos tóxicos mesmo na refrigeração da cerveja. E olha só, já no primeiro dia de funcionamento da página na internet, mais de 150 mil motoristas já pediram a restituição da diferença do valor do DPVAT. E a seguradora responsável pelo seguro garantiu que corrigiu os problemas de instabilidade do site que foram relatados pelos segurados. Para solicitar a devolução, os proprietários de veículos devem preencher um formulário eletrônico no site da seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório. O contribuinte precisa indicar uma conta bancária para devolução do valor pago a mais. De acordo com a seguradora Líder, a devolução da diferença será feita em até dois dias úteis. Quem pagou R$ 16,00 pelo DPVAT de carro de passeio tem direito a um reembolso de R$ 10,98. Já os proprietários de motos que pagaram R$ 84,00 receberão de volta R$ 72,28. A seguradora Líder informa que a restituição pode ser solicitada até o final do ano, sem prejuízo para o licenciamento do veículo. O seguro obrigatório começou a ser cobrado no início do ano com os mesmos valores de 2019, depois de uma queda de braço entre o governo e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que primeiro barrou a redução do seguro para 2020 e depois voltou atrás. E a seguir, médicos usam pele de tilápia para tratar queimaduras ano 5 de janeiro. Bueiros entupidos são problema crônico na maior parte da cidade do país. E ainda você vai ver a importância do descarte correto de determinados lixos eletrônicos. Eu volto já.